Música Meu nome é Camila, sou ilustradora freelancer, eu tenho 29 anos e há um ano e meio eu trabalho nessa área. Tive alguns clientes nesse meio tempo dos mais importantes, assim como a Rolling Stone, que eu fiz esse do Fresno. A editora Caras, que fiz esse ensaio de alianças também com aquarela. Bom, como referência eu gosto muito de livros de arte, pra estar sempre olhando, tendo ideias. Mas o que eu mais gosto de desenhar é estilo, roupas e personagens também, gosto bastante. Esse aqui é um livro também que apareceu no meu trabalho recentemente, The Beautiful, aqui na contracapa. É um livro da Gestalten, que são vários ilustradores do mundo inteiro, focado mais nessa parte de moda e beleza, que é o que eu gosto. Então, de criança eu ia bem nessa parte de desenho, mas aí eu larguei, até que eu tava morando em São Paulo e percebi que eu precisava ter um hobby pra fazer a noite. Acho que todo mundo precisa. E então comecei a desenhar e gostei muito. E acho que tem que estar sempre praticando, sempre melhorando. Mas eu pego muita imagem na internet também, porque revista é caro, comprar revista importada. Na internet tem blogs e blogs por aí falando de moda, com imagens ótimas, então a gente usa bastante. É pegar uma imagem e tentar reproduzir, é treino, né? Sketchbook é mais pra treino. Esse aqui tá começado. Lápis, papel com lapiseira, eu gosto mais de lapiseira porque é mais precisa, eu gosto de fazer detalhinhos. E agora há pouco que comecei a colorir eu mesma com aquarela no papel, porque eu não era muito boa com cores. E agora que eu tô começando a aprender como funciona, como a tinta espalha no papel, etc. Minha primeira exposição vai ser dia 21, no Verne Lounge, do Espaço à Coisa. E vai se chamar Fashion Runway. São 10 imagens de passarela que eu peguei e fiz uma coleção de cada look mais icônico de cada marca. Às 8 horas da noite, apareça. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL